Fala galera, beleza? Vamos embora para mais uma live aqui de preparação nessa reta final do Enem. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre quais são os principais biomas do Brasil. Primeiro, você precisa entender que a distribuição das plantas tem uma relação absurda com a situação climática. Como assim? Normalmente, as áreas mais quentes e mais úmidas vão ser aquelas que têm maior biodiversidade. Normalmente, as áreas onde existe uma amplitude térmica muito grande, ou seja, uma variação de temperatura muito grande, são locais onde é mais complicado para as plantas poderem crescer. Normalmente, as áreas muito secas, ou aquelas que têm um período de estiagem muito longo, são aquelas em que as plantas que ali existem são adaptadas para poder sobreviver durante um longo período sem água ou com pouca água. Então, é indiscutível que há uma forte correlação entre vários elementos da natureza, e, nesse sentido, a relação entre clima e vegetação é muito forte. É por isso que, quando você olha para o mapa de climas do Brasil, há uma semelhança muito grande com o mapa de biomas. Como assim? Essa área em que eu coloquei o número 1 é o local onde predomina um clima chamado de tropical equatorial, ou apenas equatorial. E as características desse tipo de clima é que ele é quente e úmido, com baixa amplitude térmica, ou seja, com baixa variação de temperatura ao longo do ano. Nessas condições, com muito calor, com muita luminosidade solar, com muita umidade, é possível que muitas plantas consigam crescer. E é isso que faz com que, aqui, nós tenhamos uma enorme biodiversidade, uma vegetação bastante heterogênea, e que é acostumada a viver num ambiente com água, ou seja, uma vegetação higrófila. Essa vegetação é chamada, por nós, de floresta amazônica. E a floresta amazônica é um exemplo do que existe em outras várias partes do mundo, e que recebe a classificação genérica de floresta equatorial. A floresta amazônica é, portanto, um exemplo de floresta equatorial, que se estende para além do território brasileiro, mas que ocupa uma boa porção do nosso país. Outras características importantes que essa floresta tem, é o fato de que suas espécies são, em sua grande maioria, perenifólias e latifoliadas. O que é que significa isso? Uma planta perenifólia é aquela que mantém a sua folha verde o ano inteiro, justamente porque não precisa poupar energia, já que existe luz no sol e umidade praticamente do mesmo jeito o ano todo. Uma planta latifoliada é aquela que tenha folhas largas, e é exatamente pelo mesmo motivo que a planta também é perenifólia. Portanto, em locais onde eu tenha muita umidade e muita luz, normalmente há uma grande biodiversidade, as plantas são higrófilas, porque gostam de água, e estão adaptadas a um ambiente onde haja muita chuva e muita umidade, e são latifoliadas e perenifólias, com folhas largas e que ficam verdes o ano inteiro. Dá para falar também sobre o fato de que aqui na Amazônia, predominam espécies de grande porte, predominam plantas que são classificadas como sendo do extrato arbóreo. Não que não tenham outras plantas menores. Aqui na floresta amazônica, existem espécies herbáceas, rasteiras, arbustivas de médio porte e arbóreas. E dentre as árvores, existem árvores de tamanhos muito variados. Porém, predomina o extrato arbóreo, ou seja, as plantas crescem bastante, justamente porque são ótimas condições para que elas possam se desenvolver. Algo parecido, a gente tem aqui no litoral do Brasil, onde o clima predominante é o clima tropical litorâneo, influenciado pela maritimidade, e que por isso mesmo é um clima com bastante umidade, sem que haja um período de estiagem em nenhum momento do ano. Como consequência, eu tenho condições de muito calor e muita umidade, que permitem que surja aqui uma floresta tropical, que no caso do Brasil é chamada de Mata Atlântica. A Mata Atlântica é então o exemplo brasileiro de floresta tropical. E essa floresta se caracteriza pela grande biodiversidade, pelo predomínio de espécies higrófilas, por ter plantas perenifólias e latifoliadas, e por ser uma vegetação heterogênea. Reparem então que do ponto de vista da classificação geral da fitogeografia e da biogeografia, eu tenho uma semelhança bem grande entre o que se vê no bioma 1 e no bioma 2, ainda que, no caso do bioma 2, seja importante a gente prestar atenção numa coisa. Ela vai, a Mata Atlântica, se estender desde uma área próxima ao Equador até uma área que já está abaixo do Trópico de Capricórnio. Ou seja, a variação de latitude é muito grande e a variação das condições de temperatura também. É por isso que dentro da Mata Atlântica existe, nessa porção sul, um subbioma que é chamado de Mata de Araucária. A Mata de Araucária faz parte da Mata Atlântica, mas tem outras características. Aqui, a vegetação que predomina é a Araucária, que é o exemplo de conífera brasileira. Essa conífera tem folhas em formato de agulha, o que a gente chama de aciclifoliada, e que é uma característica de plantas que estejam em locais muito frios, como é o caso da região sul do Brasil, uma área muito fria quando comparada a outras partes do nosso território. A Mata Atlântica já foi muito devastada e o mesmo vale para a Mata de Araucária. Infelizmente, ambas, a Mata Atlântica e a sua subvegetação de Mata de Araucária, se encontram numa área litorânea que foi extremamente modificada desde o início do processo de colonização, por ações como a agricultura de plantation, a industrialização, a urbanização, o aumento populacional e uma série de outras atividades antrópicas. A Amazônia também é um bioma que tem sido cada vez mais ameaçado, e a área mais desmatada é a que corresponde ao sul e ao leste desse bioma, no que nós chamamos de Amazônia Oriental. E é o local onde hoje a gente tem um arco do desmatamento, muito por causa do avanço da pecuária e da agricultura de grãos. Por isso, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais desmatado. A Amazônia caminha por um processo de desmatamento cada vez maior. Porém, hoje, o bioma mais ameaçado de desaparecer num curto espaço de tempo é o bioma de número 3, que é chamado de Cerrado. O Cerrado é o exemplo brasileiro do que em outros locais do mundo a gente chama de savana. Portanto, dá para falar que o Cerrado é a savana brasileira. E ele se diferencia dos outros dois biomas que eu citei até agora porque fica numa área onde o clima é tropical continental, o que quer dizer que ali no verão tem bastante chuva, mas no inverno não chove. Então, não dá para crescer uma floresta equatorial ou uma floresta tropical. O que cresce é uma vegetação onde predomina o extrato arbustivo de médio porte, ainda que eu tenha algumas áreas com vegetação rasteira, herbácea, e outras com vegetação arbórea. O Cerrado também tem bastante biodiversidade, mas as plantas são de outras características. ao invés de vegetação higrófila adaptada a um ambiente com muita umidade, predominam aqui espécies tropófilas ou tropófitas, que são aquelas que estão acostumadas a um clima que tem um período chuvoso e um período seco. O Cerrado é um bioma que tem sido profundamente desmatado nas últimas décadas por conta do avanço da agropecuária. Repare que nessa área onde eu tenho o Cerrado, o clima é tropical continental. E no local onde está o bioma número 6, o clima é o mesmo. Se eu disse a vocês que o clima influencia diretamente no tipo de vegetação, porque é então que eu tenho aqui um outro bioma diferente, se o clima é o mesmo? Aí, a explicação é o relevo. O relevo dessa área número 3 é predominantemente planáutico. E aí, nessa área número 6, é predominantemente de planície. Como consequência, se na época do verão, que é o período chuvoso, chove muito nessa parte do país, as águas que caem aqui escorrem para essa área de número 6, fazendo com que durante uma parte razoável do ano, esse local se torne uma planície alagada. E é isso que faz com que aqui surja um outro tipo de bioma que é chamado de pantanal e que se caracteriza por uma quantidade razoavelmente grande de espécies hidrófitas, que vivem dentro da água, apesar de ter outras que são higrófilas, que gostam de água, e algumas tropófilas, que vivem nessa mudança de características entre o verão e o inverno. Por último, nós temos o nosso bioma, ou melhor, de número 5 e o de número 4. O de número 4 é o que a gente chama de caatinga, que é uma vegetação adaptada a um clima semiárido, pouquíssimo chuvoso. Nessas condições, as plantas que crescem são as plantas xerófitas, que têm raízes profundas, que guardam água dentro de si mesmas, e que têm espinhos, ao invés de folhas convencionais. A caatinga é, portanto, uma adaptação do bioma para conviver em condições onde o período de estiagem é muito prolongado. A situação é totalmente diferente nessa parte da região sul do Brasil, onde chove bastante, não tanto quanto aqui, em quantidade, mas onde chove o ano inteiro. Porém, aonde a temperatura oscila muito. E aí, como a amplitude térmica é muito grande, é complicado para plantas muito grandes conseguirem crescer. O resultado é que o que aparece aqui é o que mundialmente é chamado de pradaria, mas que no Brasil recebe o nome de pampa ou de campos sulinos. Os pampas são caracterizados pelo predomínio de uma vegetação herbácea, rasteira, e, portanto, ela é bem diferente do que se encontra em outros biomas do Brasil. Por fim, eu quero que vocês entendam que o que eu coloquei aqui em cor azul são os biomas de transição ou subbiomas. Um deles eu já expliquei, a mata de Araucária, que fica numa parte da Mata Atlântica. A mata dos cocais fica aqui, numa zona de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, e se caracteriza pelo predomínio de espécies palmáceas, como o babassu e a carnaúba. Enquanto isso, as rexingas e os manguezais aparecem em boa parte do litoral brasileiro, sendo que as rexingas ficam normalmente numa área de praia e os mangues ficam numa área onde há o encontro entre o rio e o mar. O que é incomum entre esses dois biomas é o fato de que eles são do tipo vegetação alófeta, que é a vegetação acostumada a um ambiente com água salgada. Tranquilo? Espero que tenham curtido, espero que tenham aprendido. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau!